Boa tarde aos trabalhadores e trabalhadoras dessa valeriosa categoria metalúrgica. Estamos hoje aqui na Filtros Barra, onde acabou de ser aprovada a PLR 2024 com o reajuste de pelo menos 5,5% no valor relativo a esse ano. Participou aqui na Assembleia Compreiro Galdino, companheira Raquel, deixamos aqui também o recado do nosso presidente cabeça, a nossa liderança, para convidar também os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, as trabalhadoras, para participar lá no dia 27, sábado que vem, da Convenção das Mulheres Metalúrgicas. Então convidamos aqui, quem puder, quem quiser, estiver à disposição para participar. É muito importante, quem estiver também nos assistindo, participar do trabalho que vai ser feito no Congresso, a Conferência das Mulheres Metalúrgicas, dia 27, lá na Força Sindical. Se a tua empresa não tem PLR, se a sua empresa ainda não negociou PLR, é só ligar nos sindicatos, na diretoria, os diretores do setor que atendem a tua empresa vão fazer o contato e reunião e cobrar da empresa o pagamento da PLR, que é muito importante para colocar mais dinheiro no bolso dos trabalhadores. Então vamos deixar aqui também o nosso lema. Metalúrgicos em ação? Sempre!